E aí, Braddock, ó como a tropa tá E aí, Braddock, valeu 5-1 E aí, mano Nestlé, ó como a tropa tá E aí, eu do Mercadão, tá sendo visto aí, mano, lá na quinta da família Só tranquilidade, a gente não pode passar da paz Quando a polícia avança, a ordem é matada As marcas dão a dimensão do que acontece por aqui Na rua 8, tá 2, sacopan, tá tudo lindo As crianças tão brincando e o morador tão tudo rindo Oi, rua 6 e rua F, rua 9 e rua H Lá na tag, lá na 7, não esqueço da rua A Estradinha 29, 18 e 4 pica O trem bala, monitora, aqui só tem menor Criacha do bar e caixa d'água Serena no morro da fé Dando um rolêzinho de moto Só pra escoltar mulher Passando pelo mirante Dei um rolê na favelinha Caí lá pelo grotão De maciço sem camisa Fui lá na cabra e o vi Apertei logo um balão Passei lá pela marágua Só pra pegar a visão De entrada é Rimeira e Diba P13 tá no lazer Mas se pular no miolo A bala vai do rimeira E aí, Rimeira e Diba A Bala vai do rimeira E aí, Rimeira e Diba A Bala vai do rimeira E aí, Rimeira e Diba O meio, o meio, a tata no olho E nós explode a porra toda A perda e a capital Tá igual metralhadora Respeita a hierarquia É o complexo da penha Que tá pacificado Mas é nós que faz a guerra Respeita a hierarquia É o complexo da penha Que tá pacificado Mas é nós que faz a guerra Respeita a hierarquia É o complexo da penha Que tá pacificado Mas é nós que faz a guerra Respeita a hierarquia É o complexo da penha Que tá pacificado Mas é nós que faz a guerra Respeita a hierarquia É o complexo da penha Que tá pacificado Mas é nós que faz a guerra Respeita a hierarquia É o complexo da penha Que tá pacificado Mas é nós que faz a guerra Aê da viatura Vai patrulhar por aí mesmo Se patrulhar que os acessos É a Bala na PM É a Bala na PM